É trompada ali em cima do Willian, tem o desarme, o André Luiz bota na frente, pode ser a primeira boa chance do Flamengo, passou pelo goleiro, pênalti não! Ele agora dá! Sueliton que estava no ABC de Natal. Tá enrolado ali o Sueliton e aí ele vai perder, boa recuperação, André Luiz dominou, fintou, é habilidoso, entregou, dominou, bateu ali o Noga. E já fez o corte, o André Luiz né, o centro avante do Flamengo, esse que domina aí pra tentar, olha só o que ele fez, lindo lance, lá vai o André Luiz, passou pela marcação, vem ali o Sanches, foi bem, o La Passa e aí o André Luiz acabou fazendo a falta, mas ele também fez isso daí, e como é bonito ver ele fazendo isso daí. Ele é rápido. De bola lá vem o Tiaguinho, ótima abertura pela esquerda, bola escapulhou ali um pouquinho do André, chamou o Marcos Paulo. E aí o lançamento do Matheus Cunha, sobra de bola, vai bem ali o Lázaro, olha o André Luiz com o Marcos Paulo. Olha a cavadinha que bonita pro Marcos Paulo, os pelo ali do Maikinho em cima do Tiaguinho, teve vantagem também e o chute pro gol. Eiton, foi bem ali o zagueiro do Flamengo, não foi bem agora o Sanches não, deixou com o André. Boa trama. Realmente a gente não tá vendo no time da portuguesa, né, até esse momento, ele quer adiantar as linhas, mas tá faltando esse. O campo de jogo, entrou o Verton, no lugar do Lázaro, outro garoto, pra saída de jogo do Noga. Olha o calcanhar bonito do André, só ali encobrindo, deu pra ver quem entrou. Mas o Rian Luca com a 48, tá entrando na vaga do André com a 47. Tchau, tchau.